Então, nesse processo 502-56-99-17, depoimento do Sr. Alberto Youssef. Sr. Alberto Youssef, sua defesa pediu que o senhor fosse reinterrogado nesse processo, o juízo deferiu. O senhor, em princípio, teria o direito ao silêncio, como qualquer acusado, mas como o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, se implica na renúncia nesse direito. Então, o senhor, nesse interrogatório, por conta disso, o senhor é obrigado a revelar os fatos e falar a verdade apenas. Inclusive, a isso é a pena de sanção legal, certo? Sim, senhor. Esse caso que o Sr. Alberto Youssef é limitado, essa acusação, o senhor já prestou outros depoimentos, Mas essa acusação, especificamente, é limitada a essas remessas ao exterior. A denúncia se reporta aqui em 2011, 2014, a realização de contratos de câmbio, fraudulentos, pelas empresas Bosred, Agamar, Labogen, Piroquímica, RMV, e também, depois, a internalização de parte desses valores, também, pela GFD, investimento e contratos de câmbio. Então, a acusação, nesse caso, se limita a esses fatos, e a ideia é se limitar a esses fatos sem prejuízo do senhor depor em outros processos, nos outros processos, revelando os fatos que são pertinentes àquelas acusações, certo? Sim, senhor. E sobre esses fatos aqui, o que o senhor tem a dizer, então? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu reconheço o meu erro, resolvi fazer a colaboração espontaneamente, e, mais uma vez, retificar todos os meus depoimentos já feitos na colaboração, e dizer que eu era meramente uma engrenagem desse processo todo, isso, esse processo tinha um poder público por trás disso, e eu estou aqui para evidenciar todos os fatos que são realmente verdadeiros dentro da minha colaboração. Essas empresas, especificamente, que foram utilizadas para fazer essas remessas do exterior, a Bosred, a Gamar, a Labogem, qual que era a sua relação piroquímica, qual que era a sua relação com essas empresas? Bom, na verdade, eu tinha relação com um dono dessas empresas. Quem seria? Que era o Leonardo Meirelles. Eu nunca fui dono dessas empresas. Na verdade, esses contratos de câmbios, não que eu não tenha feito alguma remessa por intermédio de o Leonardo, e que ele possa ter usado uma dessas empresas. Posso ter feito dezenas, sei lá, duas dezenas, três dezenas, não três mil contratos de câmbio. O senhor Leonardo operava para o senhor, é isso? Na verdade, ele já era operador do mercado, e eu passei a trocar reais vivos com ele, através de TEDs, pelas empresas do Valdomiro, aonde eu fazia emissão de notas nas empresas do Valdomiro, contra as empreiteiras, para que eu pudesse obter reais vivos, e assim, com esses reais vivos, pagar quem era de direito, que era, no caso, Paulo Roberto Costa, e os políticos do PP. Embora o senhor já tenha mencionado isso em outro processo, como esse aqui é um processo em particular, quais eram as empresas do senhor Valdomiro, que o senhor utilizava? MO, Rigidez, RCI, eram essas, que eu me lembro. O senhor passava, indicava contas dessas empresas, para receberem depósitos, é isso? Na verdade, essas empresas emitiam nota, contra as empreiteiras, de serviços não prestados, para que a gente pudesse receber esse recurso, oriundo, dos contratos, ilícitos, com a Petrobras. E por que o senhor daí, precisava do serviço do senhor Leonardo Meirelles? Por que, por exemplo, não sacar em espécie, das contas do próprio senhor Valdomiro? Na verdade, isso foi feito muito no começo. Em determinado momento, os bancos já não estavam mais, querendo esse tipo de conta, que sacava diariamente. E a partir desse momento, o Valdomiro encontrou o Leonardo, que já conhecia o Leonardo, e me apresentou, e eu passei a fazer negócios com o Leonardo. O próprio senhor Leonardo, você vê aqui, ele disse que ele frequentava o seu escritório? Às vezes diariamente, às vezes duas, três vezes por dia. E como era o acordo do senhor com o senhor Leonardo, qual que era o ganho dele nessas operações? Eu pagava ele 1%, se eu não me engano. As operações? Para obter reais vivos. Mas também fiz remessas com ele. Dezenas. Não milhares, como está aí. Tá. Mas o senhor passava esse dinheiro para as contas dele? E como é que funcionava daí? Ele sacava, entregava para o senhor? Ou alguém da sua empresa sacava? Como era o mecanismo? Não. No primeiro momento, eu fiz saques pelas empresas do Valdomiro. Eu pedia que meus funcionários, um dos meus funcionários, fossem e acompanhasse o Valdomiro ao banco e sacasse. Isso no primeiro momento. Depois nós passamos a mandar TED para o Leonardo, e aí o Leonardo passou a entregar esses reais no meu escritório. Ele que providenciava, então, o saques? Sim. Na verdade, eu não sei se ele providenciava saque. Pelo que eu entendi, ele fazia essa remessa, mandava dólares para o exterior, vendia esses dólares no mercado negro, obtinha os reais e me entregava. Quem entregava nos seus escritórios, especificamente ele pessoalmente ou algum emissário dele? Olha, ele... Era ele pessoalmente que entregava. Às vezes, ele mandava um funcionário dele. Muitas vezes o Esdra estava junto. Mas ele ia... Esse volume de dinheiro, não precisava de carro forte, coisa assim? Como é que era levado lá no seu escritório? Não. Ele levava de carro normal, carro blindado. O senhor tem uma estimativa de quantos... Vamos dizer, volume de operações que o senhor teve com o senhor Leonardo nesse... Vou colocar aqui no período da denúncia, 2010 a 2014. Eu acredito que eu deva ter mandado para o Leonardo, através das empresas RCI, MO e rigidez, cerca de uns 80 a 100 milhões. E essas... O senhor mencionou que o senhor fez algumas operações e que ele remeteu para o senhor. Quais seriam essas operações? Exemplificadamente. Olha, assim... Nos e-mails que foram interceptados pela Polícia Federal, tem eu pedindo alguns pagamentos para ele em dólares. E aí, nesses e-mails é que a gente tem uma noção de mais ou menos quantas vezes ele remeteu dólares para mim ao exterior. Mas deve ter sido no máximo 3 a 4 milhões de dólares porque, na verdade, eu também tinha recebimentos em dólares lá fora. E eu usava as contas do Leonardo para fazer esse recebimento também. Então, eu tinha dólares. Eu tinha recebimento em dólares. Eu não precisava estar fazendo remessa. Mas as remessas que o senhor fez especificamente, que tipo de operação... Qual foi uma operação que o senhor fez, por exemplo, através dele? Quem que o senhor estava pagando lá fora? Ou qual que era o motivo da remessa? Teve uma remessa que eu me lembro bem, que inclusive está na denúncia. Foi uma remessa de 1 milhão e 50 mil reais que deu 500 mil dólares para um escritório de advocacia de São Paulo que quem representava era a Milena. Essa é uma das vezes que eu mandei. E por que esse pagamento? A pessoa precisou. Pediu que eu fizesse e eu fiz. E para qual pessoa que precisou? Esse escritório de advocacia. Tá, mas por que o senhor pagou o escritório de advocacia? Não, eu não paguei o escritório de advocacia. O escritório de advocacia pediu se eu não tinha 500 mil dólares lá fora para fazer um pagamento. E eu vendi esses dólares para o escritório de advocacia e fiz o pagamento na conta indicada. Por conta do que esse escritório estava fazendo nesse pagamento, eu não sei lhe dizer. Que escritório que era? É um escritório de advocacia que eu não me lembro o nome, mas está na denúncia. Nessa denúncia aqui? Nessa denúncia. Quem que era do escritório de advocacia que o senhor tratou? Se não me engano, Milena, que eu tratava com o Rô no meu Blackberry. Então, nesse caso, o senhor teria feito uma operação de câmbio, então? Nesse caso, eu fiz uma operação de câmbio e fiz a remessa através do Leonardo. E o senhor não pagou também esses agentes públicos através do senhor Leonardo com essas remessas lá fora? Na verdade, esses agentes públicos eles recebiam valores em reais vivos aqui. Dificilmente pelo menos eu não me lembro que algum desses agentes tenha recebido dinheiro lá fora através de... Nenhuma dessas remessas que o senhor disse que teria feito, essas dezenas seriam para pagamento de agentes públicos lá fora? Olha, se era, a mim não foi dito, mas como eu tinha contato com as empreiteiras e as empreiteiras às vezes pediam que eu fazia que eu fizesse pagamento lá fora, pode ser que sim, pode ser que não. Alguma dessas operações, então, algumas dessas operações teriam sido solicitadas por terceiros ao senhor, foi isso? Pode ser que sim. Pode ser ou era? Com certeza era, né, doutor? Pode ser que sim, que tenha sido pago algum agente público. Pode ser que seja algum cliente normal. É nisso que eu quis dizer. O senhor se recorde de alguma dessas operações que alguma empreiteira tenha solicitado ao senhor? Olha, tem um pagamento de, acho que, 200 mil dólares que foi feito através do Leonardo, que acho que quem me pediu foi a OAS. E o senhor sabe para quem que foi pago isso? Não, não sei. Mas foi pago lá fora, então? Foi pago lá fora. Em que país lembra conta, essas coisas? Eu não lembro, acho que é uma conta no Citibank, se eu não me engano. Certo. E o senhor mencionou, o senhor também tinha conta lá fora, né? Eu mantinha contas lá fora através, controladas pelo o senhor João Procopio no banco Picabê, aonde eu recebi algumas remessas e também transmitia algumas remessas. E, na verdade, eu tinha aplicação nesse banco e mantinha sempre um valor no Picabê. E o senhor recebe as remessas de quem nessas contas? Recebi várias remessas da OAS, recebi desse escritório de advocacia que era meu cliente, e eu não posso ter recebido alguma coisa também na Santa Tereza por intermédio não tenho certeza, mas pode ser que tenha vindo alguma coisa por intermédio da OTC, mas não tenho certeza. Que contas que o senhor tinha lá no exterior que eram, então, vamos dizer assim, controladas pelo senhor através do senhor João Procopio? Era Santa Clara, a Ébano, a Santa Tereza, e eu não me lembro se tinha mais uma, eu não me recordo o nome. O senhor recebeu também depósitos do senhor Leonardo nessas contas? Não. Essas remessas não iam para contas dele e depois para as contas suas? Não. O que eu fiz foi remessas para a conta do Leonardo em dólares em Hong Kong e recebi reais aqui através da Santa Tereza. Através da Santa Tereza? Como assim? Eu mandei dinheiro da Santa Tereza para contas controladas pelo Leonardo lá fora e recebi reais dele aqui. Outras operações de, vamos dizer, essas no exterior com o senhor recebendo dinheiro aqui com o senhor Leonardo, fora essas com a Santa Tereza? Teve várias. O senhor mencionou que o senhor tinha dólares a receber lá fora em decorrência do que? Em decorrências de contratos que as empresas tinham com a Petrobras aonde era cobrada uma porcentagem para o Partido Progressista e Paulo Roberto Costa e muitas dessas empresas pagavam lá fora. E para trazer esse dinheiro o senhor usava o senhor Leonardo Meirelles? Usei também. O que mais que o senhor usou? Usei o Carlos Rocha, usei o Leonardo Meirelles, usei a Nelma Penasso. Como que o senhor usou o Carlos Rocha por exemplo? tinha um cliente que tinha uma casa de câmbio no Paraguai e muitas vezes ele me indicava contas para que eu mandasse dólares a ele e ele me entregava os reais aqui. o senhor mencionou esses valores do senhor essas operações do senhor Leonardo Meirelles que o senhor fez foi cliente dele que ele já operava o senhor conhece outros clientes dele? Olha eu sempre ouvi dizer que ele tinha vários clientes vários clientes chineses mas como eu não tinha nada a ver com essa operação eu nunca me interessei em saber quem era e quem deixava de ser eu sei que ele tinha uma cliente muito forte que chamava Catarina aonde ele mandava a maioria dessas remessas para ela e ela entregava reais para ele e ele me entregava Catarina apenas isso o senhor sabe? É só conheço o primeiro nome dela E ligada a alguma coisa? Ela controlava a conta Elite Day se eu não me engano Essa conta fica onde? Hong Kong HSBC e depois do Hong Kong foi para o Hang Sang Bank depois do HSBC foi para o Hang Seg em Hong Kong mesmo Outra parte da denúncia aqui é respeito a operações de internalização da GFD investimento a GFD investimento era do senhor? Sim senhor Essa operação se deu no primeiro momento eu fiz uma remessa um pouco menor eu não me lembro quem que me passou esse valor mas depois eu fiz uma remessa maior através das empresas do seu Júlio Camargo eu dei reais vivos a ele aqui meus e ele me colocou esses valores lá fora na verdade ele abriu conta no mesmo banco que a global tinha conta depositou o dinheiro lá via banco central aqui tomou um empréstimo na conta dele e me pagou a denúncia fala que o senhor teria internalizado pela GFD contrato de câmbio com investimento 31 de 8 de 2010 a 3 de 5 de 2011 cerca de 3 milhões de dólares eu acredito até que tenha sido um pouco mais porque anteriormente eu já tinha feito alguma internação não sei me recordar os valores e por que o senhor trouxe esses valores eu trouxe para fazer investimento na GFD para compra de imóveis e também para compra de empresas para gerar emprego consequentemente pagar impostos porque na verdade eu não sou só um doleiro eu não fui só um doleiro eu sempre tive a minha atividade ilícita que era ter empresa dar empregos pagar impostos e isso é o que eu sempre fiz eu podia muito bem ter ficado com aquele dinheiro que eu ganhei no Banestado e ter ficado em casa mas não eu preferi investir esse dinheiro no mercado correr o risco que o empresário corre no país hoje em montar empresa em dar emprego em pagar impostos tá bom né senhor Alberto mas o senhor se envolveu depois nesses episódios aí da Petrobras infelizmente excelência infelizmente pelo que eu entendi o senhor abandonou mesmo a atividade de doleiro eu abandonei a atividade de doleiro mas se envolveu nesse negócio mas me envolvi no negócio da Petrobras infelizmente mais uma vez e outra parte da denúncia aqui um apartamento condomínio 111 na verdade foi comprado esse apartamento para que eu pudesse morar com minhas filhas em São Paulo já que elas estavam fazendo faculdade lá eu necessitava de pelo menos dar uma moradia para minha família para minhas filhas então assim foi comprado esse apartamento quem comprou foi a GFD Investimentos quem comprou foi a GFD Investimentos mas eu alugava esse apartamento da GFD Investimentos e pagava o aluguel rigorosamente todos os meses em dia mas a GFD era do senhor mesmo né mas como o senhor controlava né eu controlava era o senhor sim senhor bom considerando aqui o objeto da denúncia específico aqui nesse caso o juiz em princípio está satisfeito não sei se o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa senhor Alberto Sef na verdade eu gostaria de dizer que é eu realmente fiz essa colaboração por livre e espontânea vontade é minha família está pagando com isso eu estou pagando com isso já estou preso já há um ano e e vinte dias é não sei quanto tempo vou ficar mais e o que eu quero dizer é que na verdade eu era realmente só uma engrenagem desse processo e que isso foi uma operação montada para obter poder público nada mais que isso tá bom senhor Alberto o juiz em princípio não tem mais perguntas a acusação tem perguntas sim excelência bom dia senhor Sef bom dia o senhor esclareceu que recebia de muitas empresas no exterior em virtude de contratos da Petrobras e que por vezes utilizava as contas do senhor Leonardo Meirelles pode me esclarecer quais empresas podem ter pago para o senhor lá fora Braskem Odebrecht não tenho certeza mas provavelmente o TC devo ter recebido alguma coisa lá fora Andrade Gutierrez que eu fiz caixa 2 para o Andrade Ingevix que eu me lembro são essas com relação ao Odebrecht como que eram feitos esses pagamentos olha Odebrecht teve grandes contratos na na Petrobras primeiro o Renest aonde ela teve o consórcio Conest onde parte desses valores ela me pagou em reais vivos aqui no Brasil e parte ela me pagou em contas no exterior e também como era um consórcio parte ela pediu que a OS pagasse através do consórcio com emissão de notas pela MO Rigidez RCI Ela utilizava a construtora Delsur já ouviu falar nesse nome? Olha eu me lembro que uma vez eu recebi uma ordem não me lembro se foi numa das contas indicadas pelo Carlos Rocha ou numa das contas indicadas para o Leonardo da Odebrecht que a remessa foi feita pela Construtora Delsur Você pode confirmar que a Construtora Delsur seria da Odebrecht? Tudo indica que sim E quem que era o contato com a Odebrecht? Era o seu Márcio Faria presidente da Odebrecht Oligais e o seu César Rocha que era o diretor financeiro da Ode e pela Braskem que é do mesmo grupo do Odebrecht o Alexandrino Construtora Delsur você recebeu lá fora quantas oportunidades? Devo ter recebido por uma duas ou três oportunidades Com relação a pessoa jurídica da Andrade Gutierrez como que era o recebimento no exterior? Olha eu fiz três operações para Andrade Gutierrez e foi agora final de 2013 começo de 2014 que foi uma operação de 300 mil dólares que eu mandei para a DZX e duas operações de 150 mil dólares que não tem nada a ver com a Petrobras mas foi uma operação de caixa 2 que foi feito para Andrade e foi falado com um representante dela que me pediu que fizesse isso que foi o seu Flávio Magalhães e o diretor da Andrade Venezuela que foi Alberto senhor Alberto E a Andrade utilizava de algum off-show alguma pessoa jurídica tinha Olha eu identifiquei para o delegado de Polícia Federal a empresa que mandou esses valores Você sabe o nome dela no momento? Não consigo me lembrar mas há dias atrás eu fiz um depoimento na